Música 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 hoje é sete e sete pessoal acordando já tomando um cafezinho aqui ó na matz life business academy se você não sabe o que é isso depois você pode pesquisar aí nos meus stories na minha vida mas hoje a intenção não é essa a intenção é nós começarmos esse dia aí com todo gás aí sete e sete exatamente entrando em uma nova fase das nossas lives sete e sete muita gente já quero desde já agradecer muitas pessoas que estão mandando mensagens agradecendo dando alguma sugestão dizendo josh continue nessas lives mesmo se você estiver sozinho continue aí nessas lives batalhando porque essas palavras têm abençoado algumas pessoas não é graças a deus e essa é nossa intenção maior agora o mais interessante é o seguinte pessoal mesmo é muitas pessoas não conseguindo acordar e sete e sete depois elas estão assistindo no replay olha que coisa interessante e eu já estava programado para a partir da semana que vem não ter mais replay deixar só live o que acontece quando a gente deixa ao vivo lá no IGTV começa a nos prejudicar um pouco com o nosso o algoritmo do Instagram quando eu deixo muita coisa ao vivo as pessoas acabam não assistindo eu não quero falar sobre isso agora mas o que eu quero perguntar de vocês aqui é o seguinte você que já está assistindo já está entrando agora no replay a pergunta é eu deixo as lives no replay ou não a maioria das pessoas que fazem live cedo da manhã tarde da noite não deixam no replay justamente por esse motivo então que eu quero pedir vamos acordar mais cedo sete e sete já o galo cantar desde o sino cantar começou mais uma sequência seja bem-vindo Murilo Stefano seja bem-vinda Juliane Moreira seja bem-vinda doutora Dilene seja bem-vinda doutora Ilza maravilha todos chegando aí enquanto tá todo mundo chegando vamos glorificando o senhor aqui com o voo ó maravilhoso exatamente e eu já quero começar essa manhã para você que está ao vivo para você que está chegando e para você que está assistindo replay ou não deixa ao vivo ou não eu quero começar lendo continuando não é essa sequência aqui do livro esmagado que faz uma seguinte pergunta a questão que preciso que preciso que precisa ser respondida durante o nosso processo de esmagamento é a seguinte será que esse sofrimento que estamos vivendo é o fim de tudo o que realizamos no passado e para essa pergunta eu acredito que a resposta é que vocês acham o que vocês acham que esse processo de esmagamento que algumas pessoas estão passando que outras pessoas já passaram é esse processo de dois processo de dificuldade esse processo de mudança você acha então que é tudo que você viveu no passado vai ter que ser apagado ou seja você vai ter que viver agora o novo e esse novo é extremamente novo que que você me responde escreva aqui abaixo nos comentários se você está no replay também escreva aqui abaixo e não esqueça já chegando aquele like gostoso e compartilhando isso com pelo menos sete pessoas compartilhando essa larga com alguém que precisa ouvir essas palavras o que você acha você acha que o processo de esmagamento processo o processo de transformação o processo de dor que infelizmente muitas pessoas passaram nesse nesse último momento nesses últimos meses últimos dias será que esse processo ele vai ser doloroso a ponto de eu ter que abandonar todo meu passado esquecer todo passado é será que vai ser para mim passar por novo eu tenho que esquecer o velho não é ou seja será que para mim entrar em um tempo de grande é abundância prosperidade crescimento pessoal saúde enfim o que mais você esteja buscando você acha que você vai ter que para apagar o seu passado então eu quero começar dizendo para você a mesma resposta que o td jakes disse um grande olha que ele diz aqui ó é um ressonante não é um ressonante não porque o grande não porque a gente e aqui está tá um dos erros que eu percebo na maioria dos empreendedores novos empreendedores tá a maioria dos novos empreendedores dos novos empresários dos empresários que já estão aí na luta também escute bem se eu fosse você agora eu ia pegar uma canetinha um papel separar ok uma agenda porque a partir de hoje eu vou falar 12 a 12 conselhos para novos empreendedores e para empresa empreendedores ou empresários que queiram crescer Jorge não sou empreendedor sou um eu sou um profissional liberal liberal então deixa eu falar uma coisa pense seja seu seja profissional seja você um gerente seja você um vendedor seja você um médico seja você uma dona de casa seja quem você for mas sempre pense como um empreendedor porque Jorge porque Deus lhe fez como um empreendedor ele foi o maior empreendedor de todo o universo quando trouxe você para empreender na terra empreender não significa simplesmente ter uma empresa empreender significa você é a forma como você pensar e o primeiro de acordo com pdj a resposta é um enorme não um enorme não ou seja pergunta que está aqui para vocês que estão chegando agora preparando para tocar o sofá daqui o make globe cells daqui a pouco ele vai estar aqui participando tocando sofá com a gente também é o seguinte a pergunta que não quer calar é será que para mim avançar eu vou ter que apagar o meu passado e hoje eu quero começar justamente essa série dizendo para você esses 12 conselhos é não ok porque a primeira primeira o primeiro conselho seria o seguinte não apague o passado para acrescentar o futuro muito pelo contrário a bíblia nos ensina que existem muitos momentos do passado que você passa por esse passado e traz também experiências positivas ok você traz experiências positivas para sua vida pessoal para os seus negócios e eu vou contar um exemplo rápido para vocês já sacarem essa daqui e eu convidar o meu convidado especial alguém participar com vocês olha lá nós entramos quando nós entramos na pandemia ano passado o setor número 1 a indústria número 1 que parou geral total foi a indústria ou setor da de viagens de turismo de de turismo internacional ok então veja bem turismo internação turismo parou imagina o turismo internacional e aí como se vocês não sabe ou sabem nós temos uma empresa de viagens não é que a fala o ap intercâmbios.com então o que acontece a maioria dos colegas das pessoas dos amigos que eu conheço que eles estão mesmo dentro desse setor qual foi o primeiro passo que eles tomaram no desespero eles simplesmente cortaram a empresa faliram a empresa acabaram com a empresa alguns expôs estava financeiramente inchado financeiramente sobrecarregado tiveram que realmente falir mas eu conheço casos específicos de pessoas quando eles perceberam que iria chegar um tempo extremamente difícil para indústria do turismo ele simplesmente será ai eu vou sair desse negócio eu vou sair fora mudou para outra área mudou para a área médica por exemplo não é mudou para a área de de caça e pesca mudou para a área de venda de enlatados mudou ok então se cuide bem por isso que eu falo para você que o que eu estou falando o que eu vou compartilhar nesses próximos dias são 12 pilares 12 conselhos para o novo empreendedor o empreendedor ele não pode pensar como empregado o empregado ele muda de empresa o empregado ele muda de trabalho o empregado ele muda de setor ele muda de função o empreendedor não gente sabe por quê porque o empreendedor ele não precisa mudar ele precisa sabe o que acrescentar e precisa replicar por exemplo eu vendo aqui tô pegando aqui um exemplinho para vocês eu vendo aqui lápis tá aqui eu tô vendendo lápis tá eu vendo lápis agora ficou difícil vender lápis eu não consigo mais vender lápis então eu vou agora trocar de vender lápis eu vou trocar para vender sino vamos acordar pessoal vou vender sino não é assim que você deve pensar o empreendedor ele precisa replicar negócio ele precisa replicar fontes de renda ele precisa não trocar mas acrescentar então o empreendedor desesperado foi que ele fez ele pegou o lápis eu vou fora a partir de agora não trabalho mais com lápis pronto agora vou ser um cineiro só que mal ele percebe que a indústria da do turismo ou de passar de de viagens internacionais vai retornar e quando retornar vai vir com uma onda de chamada sabe o que é necessidade reprimida reprimida ou seja as pessoas têm uma demanda reprimida da necessidade de viajar as pessoas vão ter uma demanda reprimida da necessidade de fazer uma um curso no exterior as pessoas vão ter uma demanda reprimida de sair da sua da sua terra da sua cidade ou seja eu tô lhe dando um exemplo real aqui sobre empreendedorismo e que infelizmente o novel o novel ele ele entra nesse desespero ele entra nessa emoção ele entra nesse toma decisões baseadas na onda na crista do momento né ou seja se o momento tá ruim então eu me desespero se o momento está bom então eu tô eu tô lá na surfando e olha como como eu percebo que existem pessoas se você for observar os últimos 10 anos que tipo de negócio você teve ou você daquele macaco de galho em galho né que fica falando de de onda em onda agora a onda é marketing multinível agora a onda é rino de agora a onda é vender bolinha agora a onda é vender comida agora a onda é day trade agora a onda é marketing digital se você é esse tipo de empreendedor você não empreendedor você não empreendedor você é um empregado que quer ganhar dinheiro como empreendedor porque o emprego empregado ou a pessoa que pensa como empregado ela muda de empregos e ela vai ser empurrado pelo vento da necessidade mas o empreendedor ele replica gente negócio resumindo a história e está passando essa esse essa fase negra da indústria do turismo não é e então o nosso negócio número um que eu falei para vocês fala o ap da camis continua ainda ativo diminuiu bastante diminuiu quase zero mas replicou outros negócios aqui outros negócios para tá então eu só comecei esse dia que já trazendo esse exemplo bem simples para você só para fazer uma introdução para o nosso convite que está chegando aí para tocar o chofar e trazer um pouco desse conhecimento aí a nível já que eu tô falando de negócio internacional viagem internacional josé perez bom dia bom dia e aí e aí jocha como é que é como é que eu vou começar a receber aqui rapaz começamos bem o dia né começou falando um negócio falando de possibilidade e a gente tem que entender que essa é uma grande realidade né as pessoas se desesperaram aí na crise muita gente perdeu o negócio porque se apavorou né se apavorou e é verdade que você às vezes é difícil você superar isso porque não é simples não é simples manter a calma nesse momento né isso que você faz a sua iniciativa de de conectar aí a fé e os negócios isso é muito importante porque as pessoas têm que entender que a gente não é uma hora uma coisa outra hora outra coisa nós somos um todo a gente é um todo né e como como ele precisa equilíbrio né e o equilíbrio é que é que mantém a calma e a possibilidade da a gente conseguir fazer com que a gente coloque o o negócio na linha e faça o seu valor você irradir outras oportunidades mas não não saia daquele daquela veia principal do negócio que você tá aí o momento a gente vai falar assim para mim fala mas espera aí mas o meu negócio sumiu né e e às vezes e às vezes é só momentânea né e a gente não consegue entender que é o momento exatamente é e o interessante é que se nós olharmos um pouco aí para trás na história do empreendedorismo história dos grandes negócios dos grandes é enfim dos grandes empreendedores da história né nós vamos perceber que foram exatamente nesses momentos de maior crise que surgiram é aquele velho clichê né surgiram as grandes oportunidades momento de maiores crises surgem as maiores oportunidades porém é nesse momento também que a gente começa a a dividir os oito trigo ou seja é nesse momento que os os empreendedores com uma mentalidade matura vão conseguir se posicionar de forma realmente correta dentro do mercado enquanto que aqueles que são levados pelos ventos da da modinha acabam perdendo é essas grandes oportunidades e vocês que não sabem estão me acompanhando até sete sete o júlio peres é um dos maiores especialistas de negócios internacionais tem sido para mim um grande mentor nessa área e também nós temos uma sociedade que está despontando aí para as nações enquanto a gente fala isso não é férias de falar um pouco sobre outras possibilidades outros mercados outros outros outras realidades parece que para muita gente é impossível parece que é uma situação impossível por isso que hoje pessoal já comecei se você que chegou chegando agora o juramento chegando agora o arnaldo já como seja bem-vindo maria dos santos seja bem-vindo manuel manuel de manuel oficial seja bem-vindo todo mundo então é está chegando agora hoje estou começando uma série de 12 milagre dos pontos são coisas que eu aprendi no tempo de correr e que eu quero passar para você a primeira é justamente essa ou seja não desista nos momentos de dificuldade porque nos momentos de dificuldade que você pode realmente virar o jogo do seu negócio como disse um grande o meu entorno meu diz o seguinte que é nos momentos na verdade eu mesmo que falta salvado quando diz nos momentos de dificuldade é que os pequenos podem se tornar grandes e os grandes podem desaparecer não é isso joseph é as pessoas às vezes não conseguem é elas não têm assim a maturidade de ter de crer e confiar que é só um momento e e que o momento passa e que você consegue superar eu sei que lógico para cada pessoa a crise veio de uma forma mas a gente pensa o seguinte não importa o tamanho da crise não importa é se você tiver vivo você vai ter que acordar trabalhar e cuidar da sua vida então vamos vamos ter calma né vamos ter calma e vamos olhar as oportunidades eu eu digo sempre que quando você você observa principalmente a história a história do povo judeu que é um povo que quando terra valia muito terra era o que definia o poder do jogo eles nunca tiveram é como então quem nunca teve aquilo que era o fundamental e para você ser campeão conseguiu chegar é onde chegou hoje você sabe que 25% dos prêmios nobel de todo o poder monetário da terra pertence a eles e eles são 0,0 alguma coisa em termos de povo aí você pensa assim como é que pode é isso pode porque eles sempre viveram perseguidos sempre viveram em crise a crise sempre perseguiu eles né e eles sempre tiveram que achar um jeito de sobreviver a crise né e quando você incorpora isso no teu modelo mental nada vai te abalar porque você sabe que o que você vai esperar é o momento de restrição de dificuldade de mudança quando isso já está incorporado mudança é teu nome então vamos embora vamos pra frente e aí eles chegaram onde chegaram então a gente tem que pensar isso e com calma né não precisa a gente a gente não pode ser melodramático pirotécnico para agora sim esse é o final eu vi muita gente assim nesse período e isso só incendeia teu espírito né e não te traz nada mais então calma vamos olhar vamos ser práticos né você vê que coisa absurda nesse período enquanto sumiram olha o que aconteceu com com o mercado de comércio eletrônico se agigantou se agigantou no período da crise ele cresceu 2.500 por cento em meses assim três quatro meses aí você fala para mim mas como é que é possível uma coisa dessa é isso aí é uma balança é só de um desse outro é se um sair o outro foi e você tem que ter a calma de entender qual é o teu momento e se você consegue explorar oportunidade é verdade com certeza é ontem inclusive pessoal se vocês estão acompanhando aqui nós temos várias várias linhas de comunicação justamente para tentar ajudar o pessoal mas uma delas é lado clube house não é onde nós estamos ao vivo já agora e onde nós toda terça-feira à noite nós estamos conversando lá o clube house é uma plataforma um fórum de discussão e o pérez está nos presenteando lá o mba da vida moderna não é o mba da vida real não é não é como é como é como lidar com o mercado internacional porque ele falou uma coisa muito interessante agora diante dessa nova realidade se você não tem pelo menos um olhar global ok você já começa a correr o risco de ficar preso no local ok e quando nós falamos no olhar global gente entenda bem uma coisa não é você pegar sua mala colocar embaixo do braço e ir embora com outro país não é isso quando falamos de internacionalização não é simplesmente você pegar e dizer ah eu vou levar uma empresa lá para Flórida ficar passando o dia todo na Disney passando o dia todo viajando para Miami não é nada disso na verdade o olhar global tá pra você pensar em negócios internacionais é você primeiro começar com uma mentalidade sendo moldada com um conhecimento despertado a consciência do geral não é com certeza esse primeiro pilar que eu coloquei aqui pra vocês hoje vai se tornar uma coluna sólida do seu negócio porque veja bem quando você começar a perceber que o seu negócio até sua profissão em alguns casos aqui e e os seus projetos eles podem ter esse alcance esse alcance mais alargado então você vai começar também se solidificar você vai começar essa nossa essa nossa essa nossa essa nova realidade com um olhar mais global para a situação então já chama é eu sei que muita gente olha ainda hoje e ela fala assim não mas eu o meu negócio é diferente meu negócio é limitado meu negócio ele é local todo negócio local ele pode escalar e para ser global o que você tem que entender é assim é que você tem que estar preparado né com a cabeça tentar destravada para oportunidade você tem que pensar de uma maneira muito mais abrangente então o que que o que que acaba acontecendo e você quando começa a pensar em mercado internacional a primeira coisa que vem são as limitações né bom as barreiras de entrada então eu não domino o idioma tudo é distante a cultura diferente e na verdade é lógico existem barreiras mas as barreiras elas podem elas são dominadas pela tua perseverança você tem que olhar para oportunidade e traçar um projeto tudo é tudo que a gente faz na vida da hora que você levanta hora que você vai dormir você planeja você 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 tem o teu plano das tuas ações você é você tem uma trajetória não é diferente quando você quer mercado internacional então a primeira coisa é despertar de consciência vamos entender que não precisa existe medo tem que existir sim capacitação então aí que a gente vai fazer vamos buscar o que é a habilidade que me falta ou qual é o conhecimento que eu tenho que que adquirir para conseguir montar esse plano porque tem que existir uma consistência e um nexo né causal entre o que você faz e aquilo que você objetiva é o que as pessoas acabam esquecendo é que assim não é a eu vou para o mercado internacional não é isso você ok vamos partir para o mercado internacional isso é uma jornada eu digo que assim é a jornada de vida é a jornada que todas as empresas daqui para frente terão que fazer observa bem você já viveu isso muito de perto com as com as startups hoje qual é o modelo da startup criado o termo unicórnio né unicórnio é startup que o valuation é mais de um bilhão de dólares quando a gente falou um bilhão de dólares parece uma coisa assim altamente distante do universo real que a gente vive é verdade mas essas essas empresas que tem esse valuation elas começaram muitas delas a maior parte delas de uma ideia simples de coisas que já existiam pega um exemplo o uber o uber que é o que é ele é é um modelo de você pegar um táxi é de você se transportar do ponto ao ponto b esses caras pegaram o pessoal que já existia formataram com a tecnologia que dava performance que melhorava a vida entrega ficou melhor mas efetiva e eles foram um ponto nível você pega a a como o uber existem muitas para agora b&b que era hotel é o cara alugar quarto é nada mais antigo que isso né inclusive tá lá né se tivesse é se tivesse é b&b o jesus não tinha nascido numa manjedoura ele tinha conseguido um quarto entendeu vamos pensar a vida a vida aplicativo com apartamento no quarto é então então resumo é coisas simples não são ideias é lógico a a entrega né o modelo é disruptivo mas o produto é um produto que já existia então assim às vezes as pessoas falam não isso é impossível como é impossível se organizações como o walmart se tornaram globais vendendo comida vendendo produtos então assim é a gente tem que só que tem uma outra ótica sobre a coisa e principalmente se capacitar e planejar e assim planejar não te dá êxito ações te trazem êxito então bacana planejar importante conhecer mais gente ação ação é o que vai definir o teu resultado tá verdade feliz e interessante quando algumas pessoas me questionam né por exemplo lá eu tenho uma loja de roupas uma loja de sapatos como é que eu vou começar a pensar global eu não tenho como pensar global será que eu vou ter que exportar será que você importar e agora eu vou dizer para você nesse momento uma pequena chave estaria muito caro para você aprender isso mas que isso vai mudar tudo vai mudar o jogo o primeiro passo para você se tornar global é você ir sem ir como você você é comunicar o seu produto muito gente você expandir o seu produto propagar o seu serviço o seu produto seja sapato seja comida seja salgadinho seja um profissional como como é que você expande a de comunicação do seu produto sem você sair da sua terra sem você sair da sua cidade sem você sair do seu lugar a internet é você ter uma expansão digital é você as pessoas o que acontece né eu conheci agora recentemente um amigo empreendedor me procurou e ele está expandindo para Miami uma fábrica uma pequena fábrica de sorvetes ele tem uma fábrica de sorvetes aqui no Brasil e ele está levando para lá e tudo surgiu porque ele foi na Flórida viu aquele calor quente todo lá todo aquele pessoal lá passeando e tudo ele disse ah não quero viver lá vai fazer isso tudo lá só que no percurso ele descobriu que é existiu vários vários tropeços ali de documentação de estrutura de adaptação e tudo mais aí e ele me perguntou como é que eu divulgaria olha olha lá gente vocês acham que teria como expandir uma marca de sorvete via internet e eu vou dizer para você que sim quer que eu lhe explique agora primeiro lugar você precisa expandir não o seu produto mas a sua marca o mesmo lugar você precisa que expandir o seu produto antes do seu produto chegar lá antes das suas empresas chegarem lá a sua marca vai ter que estar lá na mente das pessoas que estão lá e através dessa expansão de marca possivelmente ele poderia fazer algumas grandes parcerias fechar fechar grandes negócios fechar grandes pré-contratos e quando chegar lá então já está com 50% da empresa já chegaria lá antes de chegar sabe o que acontece essas pequenas soluções que fazem uma grande diferença e que economiza muito muito dinheiro só sabe dessas pequenas soluções só conhece esses pequenos caminhos só conhece essas estruturas e passou por isso entendeu quem teve que passar por isso na pele não é isso porque sinceramente gente esse mundo global é tão novo que nem as faculdades ensinam então veja bem se você expandir hoje através de uma estrutura digital veja bem estrutura digital não é redes sociais né facebook instagram é estrutura planejada por um profissional uma campanha planejada por um profissional se você faz isso antecipado você está simplesmente investindo na sua entre aspas no seu retirement ou então você está investindo na maior bolsa de valores que existe a sua própria marca se você faz com que a sua marca chegue lá em Miami lá na Europa seja lá onde for antes de você a essa esse grande pode trazer pré-contratos antes de você pisar lá fora não é isso seu pedro é não tem dúvida o que o que faz os negócios acontecer é o relacionamento que você desenvolve com as pessoas né eu tenho uma frase que eu gosto muito né que é mercados são pessoas e negócios são relacionamentos você não faz negócio o teu cpf não conversa com meus cpf é os dois nunca vão se acertar em nada agora eu e você temos oportunidade de buscar soluções de explorar oportunidades de criar oportunidades né eu eu vejo que a maior parte das pessoas é acaba também se acovardando né de de realmente avançar no mercado de de tomar porque o mercado ele tá aí tá disponível você tem que tomar ele realmente você tem que tomar não é ele não ele não é você não vai arranhar ele ele não vai fazer carinho não só para tomar e ele tá lá para você só que você precisa se entregar para isso e você para se entregar para isso você precisa de conhecimento fundamental você precisa de ação então e os relacionamentos gente relacionamento faz tudo a internet é a grande é a grande oportunidade que hoje oportunidade que você tem de conversar com o mundo todo é nesse período que a gente tava conversando aqui eu vi passar aqui eu vi passar algumas pessoas que eu conheço da argentina da finlândia eu falei cara esse isso é uma coisa muito louca né o mundo tá aí tá disponível é e o interessante parece que nós estamos dentro da maior janela de oportunidades pessoal de todos os tempos veja bem a maior janela de oportunidade de todos os tempos para você expandir a sua marca expandir o seu negócio seus produtos através utilizando uma estrutura digital como primeiro passo ou seja antes de você pisar lá fora você propagar o seu branding propagar a sua o seu serviço seu produto ok essa propagação vai gerar primeiro ok vai gerar primeiro pré-contrato você vai começar a ter contatos com fornecedores contatos com futuros clientes contatos com futuros é parcerias esse olha lá veja bem você ainda tá em casa mas a sua marca já está lá é isso que você precisa entender você não pode ir primeiro pisar lá agora eu quero ir e já quero levar embaixo da minha mala a mala embaixo do meu braço toda a minha empresa não o processo de globalização do seu negócio seu serviço seu produto e da sua marca primeiro precisa ir na frente através de uma estrutura digital profissional não é aquela coisa sabe o que acontece de internet de 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 instagramzinho de facebook não faço uma estrutura digital profissional com pessoas que já conhece desse dessa ponte de ir e pode falar perto sabe o que acontece joshua existe uma uma certa confusão é quem é você ou quem é a sua empresa você é você o céu joshua ou você são as ideias do joshua é é a palavra que o joshua profere é a oportunidade que ele gera então o que que a internet veio trazer a internet ela ela trouxe ela aproximou as pessoas no sentido que eu não preciso estar fisicamente mais em lugar algum mas a minha ideia ela se ela estiver eu vou estar óbvio com certeza é você sabe que eu eu acho uma coisa incrível que eu eu sempre a gente sempre escutou sempre escutou e acreditou nessa unipresença divina né quer dizer está em todos os lugares ao mesmo tempo e a gente nunca é sempre questionou porque é como é que é possível estar em todos os lugares é ao mesmo tempo quando você olha o que a internet está fazendo ela está fazendo isso para nós nós podemos estar imagina só é alguns anos atrás era inconcebível você tá imaginando que você poderia estar falando para pessoas em diversos continentes ao mesmo tempo ao mesmo tempo e isso daí é totalmente viável a gente está vivendo isso isso passou a ser uma rotina na nossa vida isso passou a fazer parte do modelo mental nosso então eu fico imaginando o seguinte todos nós somos seres em evolução a gente é a cada dia mais conhece mais entende mais e e porque entende mais a gente pousa mais a gente vai adiante a gente ir adiante a gente precisa lógico pegar essas tecnologias consolidar dentro da gente e falar agora sim isso é meu e vou adiante e a internet ela é isso então pessoal vamos acordar que negócios só podem ser feitos a partir de uma sala para o mundo todo para o mundo todo é e você pode talvez rodar que nem louco pessoalmente não ter sucesso algum e em contrapartida e em contrapartida a partir de uma sala você levar a tua verdade a tua oportunidade para os quatro cantos do mundo com certeza maravilha peles pessoal então inclusive e aí no dia embaldo do latari aliás embaldo latari seja bem-vindo bom dia bom dia amigo e você para que bom que você faça essa sabedoria para nós muito bem colocado nós somos seres em evolução seja bem-vindo embaldo todos os dias em sete sete nós estamos aqui compartilhando estratégias de empreendedorismo pós pandemia então se você quiser fazer parte já comece a nos acompanhar aí já tive o sino de notificações da edbay o natanael oliveira seja bem-vindo natanael sempre bem-vindo rosa e cataranzo maria dos santos é de manchaves ibson pereira ricardo silva box estúdio card details olha aí outra área que também deveria estar bombando aí olha eu vou falar uma coisa para vocês bem interessante ainda dentro desse dessa linha né já que hoje nós começamos aí essa linha de o jura lila essa seja bem-vindo todo dia estar aqui conosco uma coisa bem interessante perece dentro dessa linha de globalização de negócios internacionais é o seguinte olha eu falei aqui sobre o boxe estúdio carro né que é um grande amigo meu lá no rio janeiro e eles fazem o que eles fazem aqueles polimentos cristalizados aquelas limpezas especiais no carro sabe que eu acho que às vezes o brasileiro ele é o é o é a população número um preparada para se globalizar porque às vezes gente olha existem pessoas que não não têm estrutura nenhuma estratégia nenhuma vai lá bate a cabeça e faz eu conheço uma pessoa brasileira uma brasileira que mora ali na região de george atlanta que ela saiu daqui do brasil sem nenhuma condição financeira foi lá é começou a trabalhar em serviços baixo escalão limpeza e tudo mais esse não é o que nós queremos sugerir para você não é porque eu sei que existem outras votos mais completas e concretas mas essa pessoa perece começou a fazer unhas e ela criou lá o brasilian neios as unhas brasileiras se vocês não sabem talvez a mulherada já deve estar sabendo aí os americanos são loucos pelas unhas brasileiros porque olha lá que coisa que coisa gente como é que a gente vai descobrir os americanos gostam da forma com que as brasileiras fazem as unhas manicure mas não é só isso e o mercado de estética que é gigantesco e que ou as brasileiras têm uma certa reputação de serem as melhores produtos no mundo e essa minha amiga é começou uma pequeno uma pequena loja cresceu criou um grande estúdio tornou isso uma franquia inclusive foi aí eu ajudei ela nesse processo de franquias não é e hoje tem mais de 10 lojas espalhadas pelos estados unidos aliás eu não sei o número exato mas já tem vários estúdios espalhados sabe o que eu quero mostrar para vocês a corda pessoal sete e sete chegou a hora eu não sei se não tocar aqui ó o bispo pérez eu aqui disse para vocês que existem muitas possibilidades além além do seu campo local porque muitas das vezes você é apenas ali olhando para o seu quintal olhando para as necessidades da sua cidade aquelas dificuldades você está deixando de alcançar lugares muito maiores como por exemplo esse box estúdio aí se você não sabe lá nos estados unidos também não é é uma das artes caríssimas né bem colocados é o cuidado com carros e vamos voltar para o princípio inicial antes de você sair leva essa mensagem para lá como faz uma estrutura organizada bem desenvolvida bem estruturada na internet uma estrutura quando eu falo isso não estou falando de você ficar só com seu instagramzinho lá esse pinga pinga de instagram não vai levar para celular nenhum entendeu então crie e gere uma estrutura bem organizada e aí meu irmão já começa a desenvolver a partir daqui é isso mesmo seu júlio apenas é isso aí planejamento conhecimento e ação bom vamos lá é isso que vai fazer a diferença para todos e hoje utilizar grande ferramenta que a gente tá aqui internet internet é fundamental mas internet consciente entendendo que até para um projeto digital você também precisa de conhecimento planejamento né e as ações adequadas que não é o que você falou você fica no teu stand grandinho e você não vai a lugar nenhum o que você precisa é entender que isso aqui é uma ferramenta maravilhosa que abre as portas para o mundo e a gente tem que explorar essa oportunidade né Maravilha e a partir do final do bispo Pérez aqui fazer as gratidão final eu gostaria que ele falasse aí o Pérez tem vários livros né e na próxima terça-feira ele estará fazendo uma live comigo e com mais algumas pessoas aí faz um convite aí Pérez o pessoal para participar da live como é que fala para os seus livros a gente teve essa iniciativa aí desse novo livro de negócios internacionais 2 que ele fala sobre principalmente investimento no mercado americano né então eu não tô sozinho o Joshua tá junto né tem o nosso parceiro lá nos Estados Unidos o Israel também e cada um tá falando sobre algumas oportunidades eu me foco muito no investimento em venture capital a partir das startups né e eu acho assim vale a pena você conhecer porque o conhecimento é fundamental para você traçar o teu planejamento e enfim empreender as ações necessárias e a gente vai estar fazendo isso na semana que vem né vamos estar todos juntos aí e vai ser tudo pela internet e a entrega vai ser pela internet e vai ser tudo online né online tá certo pessoal então na próxima terça-feira às sete da noite vai ser sete e sete ok sete e sete da noite sete e sete Piel né então nós estaremos lá aqui no Instagram desculpa na verdade aqui no Instagram porque fazemos sempre no Clubhouse mas vamos também estar fazendo no Instagram ao vivo para que todo mundo possa participar ok José Pérez muito obrigado pela sua participação Deus abençoe a você a todos esses empreendedores profissionais liberais e toda essa turma que tá começando a levantar a cabeça nesse novo momento aí pós pandemia nós estamos crendo sim que o melhor vamos viver a melhor década dentro da economia global e dos empreendedorismos e negócios internacionais Deus abençoe vocês tenham um ótimo dia bom dia todo pessoal